Música Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como pesquisador, tem como principais campos temáticos a análise da organização da assistência médica com ênfase nas políticas de saúde da previdência social brasileira. Estudos sobre política de medicamentos, avaliação de serviços de saúde e estudos epidemiológicos relativos à determinação social das doenças. Dessa atividade resultaram inúmeros artigos publicados em revistas nacionais e internacionais e dois livros, hoje clássicos, em seus respectivos campos temáticos e amplamente utilizados no Brasil e na América Latina, como referências obrigatórias. São eles, a indústria da saúde no Brasil e as empresas médicas. São respectivamente suas teses de mestrado em medicina social e de doutorado em medicina preventiva. Foi agraciado com diversos prêmios, títulos e homenagens, das quais destacamos. Professor honoris causa pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fio Cruz, comenda Sérgio Arouca, pelo Conselho Federal de Medicina. Título Cidadania Benemérita de Juiz de Fora, pela Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora. Título de Cidadão do Estado do Rio de Janeiro, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Medalha do mérito de Oswaldo Cruz, categoria ouro, pelo Ministério da Saúde. Gente que faz saúde, pela OPAS-ONS. Homenagem por contribuição à saúde pública pela Organização Pan-Americana de Saúde. Oficial da Ordem do Mérito Educativo, pela Presidência da República. Membro de Honra da Cátedra de Meio Ambiente do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Nucleares da República de Cuba. Comendador da Ordem do Rio Branco, pela Presidência da República. Convidamos para compor a mesa, Paulo Gadelha, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Misa Trindade Lima, vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da República. Paulo Guss, coordenador do Centro de Relações Internacionais da Saúde da Fiocruz. Cláudio Ribeiro, membro da Academia Nacional de Medicina, representando seu presidente, doutor Pietro Novelino. Michel Rachem, vice-diretor do Instituto de Medicina Social da UERJ. E o nosso homenageado, doutor Écio Cordeiro. Aplausos. Obrigada. Obrigada. No mundo que combato, morro. No mundo porque luto, nasço. E a conta. Nesse momento, eu passo a palavra ao doutor Paulo Gadelha para a leitura de uma mensagem enviada pelo excelentíssimo senhor ministro da saúde, doutor Antônio Arquio. Bom, bom dia. Boa tarde, né? O dia aqui está tão intenso com as celebrações do aniversário da Fiocruz que a gente está num contínuo. E eu queria primeiro dar um tom da importância desse momento, mas também de um tom mais informal. Eu já pensando algumas vezes, Ezo, se a concessão de títulos de pensador no horário deveria ser revestida daqueles rituais mais fortes, né? O que as universidades, as academias simbolizam a relevância desses títulos. Mas acho que aqui no nosso caso, na Fiocruz, com todo esse castelo por trás, por todo esse cento e tantos anos de existência, que, por si só, já mostra que quando a gente elege, a gente é muito criterioso na concessão desses títulos. Acho que toda essa tradição, esse peso já está aqui presente. E o que importa mais para nós é, primeiro, o grande mérito que a gente reconhece nesses títulos e em você. Segundo, é o processo muito afetivo, de fazer parte, nós nos sentimos muito parte também de toda essa história e esse coletivo, com alguns pedacinhos, cada um busca se apropriar um pouco mais de uma história tão rica. Nós poderíamos dar depoimentos aqui de cada um dos presentes, de como a relação contigo em momentos diferentes foram tão relevantes, portanto, nós vamos manter também um tom de informalidade. Eu queria te cumprimentar, Maria José, aos colegas aqui da mesa, o Paulo Buz, Nízia, o Michel, o Cláudio Ribeiro, representando aqui a Academia Nacional de Medicina, tantos aí presentes que, para nominá-los, são os vice-presidentes, diretores, de pessoas de várias instituições, o Santini, aqui presente, nosso, também dos grandes companheiros dessas jornadas, do Instituto Nacional do Câncer. E eu vou me desencubir, inicialmente, desse pedido que o ministro Arthur Quioro me fez para que eu lesse essa mensagem, em que ele faz uma mensagem, ao mesmo tempo, de homenagem a você, e ele articula essa mensagem com uma mensagem para a comunidade de Manguinhos. Ele não pôde estar presente, mas explicitamente me pediu para que eu, pessoalmente, lesse essa mensagem, ao qual eu vou agora passar para todos vocês. Homenagear a Ézio Cordeiro é homenagear a medicina social no Brasil. Sua trajetória fez com que o olhar médico em nosso país se voltasse para a comunidade. Desde quando se formou pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1965, Ézio mostrou-se inquieto com os rumos da saúde pública. Ao lado de outros prioneiros, transformou sua inquietação em realidade. Ézio Cordeiro foi um dos criadores do Instituto de Medicina Social da UERJ, um centro importante no processo de construção da reforma sanitária brasileira. Sua atuação, enquanto pesquisador, rendeu ao Brasil estudos reveladores em diversos campos, como análise da organização da assistência médica, política de saúde da previdência social, política de medicamentos, avaliação do serviço de saúde e os determinantes sociais das doenças. Suas pesquisas contribuíram para o desenvolvimento da saúde pública brasileira. À frente do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, em NAMPS, na retomada democrática, teve papel fundamental na construção do Sistema Único de Saúde. Ézio Cordeiro, o Ministério da Saúde, em nome do governo federal, reverencia seu trabalho e reconhece sua importância para a consolidação do imenso desafio que é oferecer saúde pública, gratuita e universal, a mais de 200 milhões de brasileiros. Mais que o reconhecimento, a entrega do diploma de pesquisador honorário da Fundação Oswaldo Cruz é um agradecimento à sua dedicação ao tema da saúde pública. Fazer essa homenagem no dia em que comemoramos o aniversário da Fiocruz é muito oportuno. A determinação e competência da Fiocruz em desenvolver soluções de saúde é orgulho para o Brasil. A trajetória da instituição faz parte da história de desenvolvimento da saúde pública brasileira, desde os primeiros soros e vacinas contra a peste bubônica, produzidos em 1900, até o genoma da BCG decifrado nesta década. Em 115 anos, a Fiocruz enfrentou e venceu desafios e, para vencê-los, contou com a atuação de bravos brasileiros e brasileiras, Oswaldo Cruz, Berta Lutz, Sérgio Arouca e tantos outros que fizeram a ciência avançar a saúde pública, a saúde no Brasil. Quantas barreiras foram superadas, como a cassação dos direitos políticos e seus cientistas em 1964, para que a instituição pudesse chegar a patamares internacionais, como o primeiro isolamento do vírus HIV da América Latina. Parabéns a todos que não esmoreceram e persistiram na construção da Fiocruz. Vocês merecem o reconhecimento de todos, de todos os brasileiros, com o desejo de que, nos próximos 115 anos, sejam de mais inovação, mais descobertas e mais desenvolvimento para a saúde pública. Ministro da Saúde, Arthur Quioro. Gostaríamos de registrar e agradecer as presenças das seguintes autoridades. Doutor Cidne Ferreira, do Conselho Federal de Medicina. Doutora Maria Manoela, do Consórcio Brasileiro de Acreditação. Doutora Diana Maú, da UFRJ. Desembargador Sérgio Verani, presidente do Fórum Permanente de Direitos Humanos. Representando o SEBS, as doutoras Lúcia Souto, Isabela Santos e Ana Tereza Carmargo. Representando a Brasco, o seu vice-presidente, doutor Nilson, do Rosário Rocha. Eu passo a palavra ao doutor Cláudio Ribeiro. Bom, Ezio, presidente Paulo Gadelha, Anísia, Paulo Búcio, todos os representantes da mesa. Eu queria dizer em nome do presidente da Academia Nacional de Medicina, o professor Pietro Novellino, que se estivesse aqui, com certeza ia fazer questão de dizer que é a entidade cultural científica mais antiga do Brasil, que se reúne ininterruptamente há 186 anos, agora dia 30 de junho, às 5 horas para um chá e às 18 horas para uma sessão científica. E ele estaria feliz de estar aqui, em primeiro lugar, lhe saudando por esse título. Em segundo lugar, saudando o professor Paulo Gadelha por essa iniciativa, que eu acho que se reveste de algumas peculiaridades. Primeiro porque, como ele já disse, está sendo organizada para saudá-lo e para acolhê-lo na Fundação Oswaldo Cruz, no dia do aniversário da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Oswaldo Cruz, que eu tive a honra de dirigir. Em segundo lugar, porque eu acho que é uma cerimônia de fraternidade acadêmica, ser que essa expressão existe, porque é o título mais alto que a Fundação Oswaldo Cruz otorga a alguém que não é da sua casa. Nós temos o cargo de pesquisador emérito para alguém da casa e o cargo de pesquisador honorário, que é o título, portanto, mais alto que a Fundação oferece a um de seus colegas. Então, eu acho que é um momento de muito interessante e muito rico congraçamento, acolhendo o que é um ícone da medicina social, como já foi dito, uma figura respeitável, de grande credibilidade, acho que de grande carisma também, e acho que enriquece a nossa casa e eu não posso fazer nada mais do que saudá-lo também com carinho, também com esse acolhimento que eu acho que é característico da nossa casa, e congratular ao nosso presidente e às nossas vice-presidências pela decisão sábia e acolhedora de recebê-lo como pesquisador honorário. Muito obrigado, parabéns, seja bem-vindo. Com a palavra, o doutor Michel Rajen. Boa tarde. Eu fui pego de surpresa, por isso que eu estou um pouco apaisana. Se eu soubesse, eu teria botado um blazer. Mas, para mim, é um prazer imenso. Eu vim aqui como Michel, porque lhe admiro muito, guru, sempre lhe chamei de guru, mas, em nome também do Instituto de Mediciência Social, eu acho que é um momento que a gente tem que dividir a sua pessoa com os outros. Mas, do ponto de vista do Instituto, você é, será eternamente o nosso guru, o nosso líder e chefe, mentor de tudo que nós fazemos lá até hoje. Então, assim, as minhas palavras são breves, mas é um sentimento profundo de admiração e, de certa forma, amizade, até porque podemos conviver fora também dos âmbitos acadêmicos. É isso. Com a palavra, a professora Anísia Trindade Lima. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma saudação especial a Ézio Cordeiro, tentando um pouco transmitir a nossa grande felicidade por esse momento aqui hoje. também ao Michel, o Instituto de Medicina Social. Tem toda a razão de ficar um pouquinho enciumado, mas nós dividimos essa honraria. Paulo Bus, nosso querido companheiro, ex-presidente aqui da Fiocruz. Paulo Gadelha, presidente da Fiocruz, que fará novamente o uso da palavra. E Cláudio Ribeiro, nosso colega, pesquisador, representando aqui a Academia de Medicina. Realmente, eu falei assim da felicidade, é um momento dos mais emocionantes nesses nossos 115 anos da Fiocruz. Ele nos fala de uma história recente, mas uma história que eu acho que deixa marcas profundas e esperamos que sejam marcas realmente que não se apaguem e que deem seguimento a um processo que hoje, como falamos aqui de manhã, nem todos estavam e que refletimos sobre o balanço da Fiocruz diante de uma série de adversidades que a marca do SUS e das ideias que os inspiraram continuam inspirando. E há uma das grandes pessoas que sintetizam isso, sem dúvida nenhuma, é o Cordeiro. Então, eu queria falar que essa cerimônia também começou aí fora, com seus ex-alunos, com seus companheiros de luta, que ao vê-lo ficaram muito felizes e começou uma sessão de fotos e selfies que marcam essa informalidade que Gadelha falou, mas acho que, sobretudo, traduzem a grande alegria de todos com esse momento. Eu falei assim para ele, ah, espero que você fique feliz. Eu estou muito feliz. Eu falei, não sei quem vai ficar mais feliz, se você ou nós, mas, enfim, eu acho que é um momento, de fato, muito especial. Como nem todos conhecem essa história e esse também, esse evento está sendo transmitido, e muitos dos nossos alunos terão a possibilidade de ver o que nós estamos aqui fazendo nessa homenagem, nossos colegas dos centros regionais. Eu vou me permitir usar um pouquinho mais do tempo, porque fiquei com essa incumbência de tentar traduzir aquilo que foi muito bem já antecipado pelo nosso presidente Paulo Gadelha, mas também o Conselho Deliberativo da Fiocruz expressou ao definir esse título de pesquisador honorário ao professor Hésio Cordeiro. Então, vou me permitir me alongar um pouco e espero que faça a jus a expectativa da nossa comunidade e a missão, então, que o nosso Conselho nos delegou ao definir esse título. Eu começaria falando, assim, muito rapidamente da minha própria experiência, porque entrei na Fundação Oswaldo Cruz em 1987, a partir de uma entrevista para o projeto Memória da Assistência Médica na Previdência Social, que contou com o apoio, então, do INAMPS, à época presidido por Hésio Cordeiro. Foi aí, então, que comecei a estudar, de forma mais sistemática, a história dos direitos sociais, em particular, da assistência médica. E pude aprender um pouco daquele momento particular que vivíamos, um momento pré-constituição cidadã, um momento que nós podemos dizer, a exemplo do que já foi falado para outros contextos históricos, de grande efervescência de ideias, de um bando de ideias novas. Esse bando de ideias novas é uma coisa que o Silvio Romero falava no século XIX, mas que se aplica muito bem àquele contexto. Então, a partir desse contato com a história do INAMPS e pensando o que hoje nós fazemos nesse momento, eu gostaria de frisar um ponto que, para os historiadores hoje, é muito caro, que é essa questão do papel do indivíduo na história. Eu acho que nenhuma história é feita de atos heroicos ou individuais, pelo menos na perspectiva com que nós trabalhamos nessa casa, e muitos dos meus colegas aqui presentes, mas sabemos que há indivíduos que fazem a diferença, seja pela sua capacidade de liderança, seja pelos trabalhos com grupos e com contextos de produção de ideias inovadoras. Quando se fala na história do SUS, pode se remeter a muitos marcos históricos. É possível ver ideias precursoras desse sistema que se concebeu como um sistema universal, marcado pela integralidade, pela ampla visão do direito social, a partir de marcos históricos diferentes. Mas, sem dúvida, o contexto do momento da luta pela reforma sanitária no Brasil fez diferença. Foi um momento ímpar nesse processo. E desse processo, sem dúvida alguma, Ezio Cordeiro foi uma liderança fundamental. Nossa mestre de cerimônia já falou um pouco da história de infância e de formação do nosso homenageado, mas eu queria chamar a atenção aqui do seu papel na Universidade do Estado da Guanabara, atual UERJ, ele se formou em 65, mas ele viveu uma fase rica nessa universidade, que foi muito importante na constituição do Instituto de Medicina Social. E friso aqui a importância da sua convivência com figuras como Américo Piquet Carneiro, Nina Pereira Nunes, Moisés Esclô, entre tantos outros que viveram aquela fase inicial do Instituto de Medicina Social. É importante também, eu acho que isso teve um peso grande para a constituição do campo da saúde coletiva e para a história do movimento pela reforma sanitária do SUS, o contato que ele teve a partir dos seus estudos nos Estados Unidos e através das lideranças da Organização Pan-Americana da Saúde com Juan César Garcia, grande figura de sociólogo e de médico. E esse encontro, acho que entre outras decorrências, reforçou o encontro das ciências sociais com o campo da medicina preventiva e também teve, entre outros desdobramentos, a possibilidade da ampla difusão de ideias, as mais diversas e as mais de vanguarda na época, como, por exemplo, foi o caso da difusão das ideias de Michel Foucault no campo da saúde no Brasil. Vocês veem que não é pouca coisa, é uma história muito ampla e muito significativa. No caso do Instituto de Medicina Social da UERJ, essa liderança na tradução de ideias novas marcou a pós-graduação de muitos dos seus estudantes. Muitos estão aqui hoje, outros não, exatamente. Vários, muitos aqui poderiam levantar as mãos a essa menção. E é sempre muito importante homenagear nossos professores também, além da figura pública de construção institucional, porque são essas ideias que se reproduziram em diversas práticas e políticas públicas no Brasil. Queria também mencionar que, ao lado desse papel de construção institucional e de fomentação à circulação rica de ideias que foram cruciais para os debates que precederam a Constituição do SUS, Ézio participou, em 1979, dos simpósios sobre política de saúde da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Então, é um papel múltiplo de professor, de pesquisador, de homens de ideias e de construção, no caso das propostas, no âmbito do poder legislativo. Também nesse cenário, assumiu a direção, acho que foi o primeiro, né? Salvo engano, eu fiz a pesquisa da história, mas agora me falhou, da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Brasco, entidade que teve papel... Foi o segundo, é isso mesmo. Foi o segundo, é isso mesmo. Me falhou aqui. Isso mesmo. Nesse mesmo movimento, eu queria chamar a atenção, são vários companheiros, que muitos estão aqui, mas foi um movimento importante nesse processo de construção, do qual vários companheiros participaram, entre eles José Carvalho de Noronha, que é presente, José Gomes Temporão, José Paranaguá de Santana e tantos outros. Há que também se mencionar, eu acho que é uma questão muito importante, o papel estratégico que o INAMPES assumiu durante a sua presidência. aqui na Casa de Oswaldo Cruz, na Fundação Oswaldo Cruz, tivemos o privilégio e mantemos hoje sobre a nossa guarda toda a documentação histórica sobre o SUS, que foi a transição para o SUS, um projeto iniciado em sua gestão. E todo esse processo não se deu sem tensões, sem conflitos, o mais diversos. Algumas batalhas foram perdidas, outras se conferteram em fermento para a luta política em outros espaços. Falei aqui, mencionei a questão do Parlamento e queria chamar a atenção também do papel desses debates e também o papel especial de Eze Cordeiro em toda a discussão constituinte para o capítulo sobre saúde e seguridade e chamando a atenção para uma reflexão para uma reflexão que fazemos hoje sobre o caráter avançado da nossa Constituição cidadã. Discutimos e vimos discutindo isso muito em função dos debates sobre a 15ª Conferência Nacional de Saúde, que conseguimos uma Constituição muito generosa, talvez, talvez não com muito mais certeza, muito mais generosa que o Estado brasileiro e talvez do que a nossa própria sociedade, ainda tão marcada por visões hierárquicas, por uma dificuldade de pensar o direito social de forma ampla e a transformação social que estava inerente ao próprio projeto do SUS. Portanto, ao falar dessa trajetória e também na abertura se falou de duas obras suas, seminais, resultado de sua dissertação de mestrado e de sua tese de doutorado, eu creio que é uma trajetória em que, ao lado do professor, ao lado do homem de ideias, ao lado do construtor institucional, há a concepção de um SUS realmente amplo, inclusivo, que permitiu que se rompesse com uma lógica de cidadania no Brasil, de exclusão, denominada na ciência política por Wanderlei Guilherme dos Santos, de cidadania regulada, e que foi rompida no plano da ideia e no plano da prática por ações, por ideias e por práticas como as suas, que são práticas inspiradoras e que nós esperamos que continue a inspirar a nossa instituição, Fiocruz, que também ela teve todo o seu processo de afirmação e de renovação nessa perspectiva de saúde e democracia com o Sérgio Arouca, foi mencionado aí na fala do ministro e é algo que nós esperamos também que continue a servir de inspiração para as novas gerações. Então, dedico então as minhas palavras a vocês com bastante afeto e com bastante certeza de que apesar de não ter convivido tão de perto como tantos companheiros aqui que construíram no cotidiano esse processo de luta, me sinto formada por essa tradição e todos nós devemos muito obrigado. Com a palavra o doutor Paulo Buss. Bom, seguindo a sequência de que ninguém foi lá para aquele parlatório, eu também não vou. Está doido para ir. Estou doido para ir, mas não vou. Não vou porque eu confessei aqui para o Michel as minhas anotações na minha idade não dá mais em corpo 14, eu tinha que botar em corpo 24. Então, se eu ficar lá falando vai ter que ser assim, vai ser muito chato. Então, eu vou ficar falando aqui. Queria então também protocolarmente cumprimentar meu presidente Paulo Gadelha, Anísia, meu confrade Cláudio Ribeiro que representa a academia aqui, o Michel, vice-diretor do Instituto, e o Hésio e a Maria José, companheiro e a companheira do companheiro. E me pediram, Hésio, que falasse de uma forma afetiva com você. Aí eu me perguntei assim, tem outro jeito de falar que não seja de uma forma afetiva? É impossível. E eu me lembrei de um montão de coisas. Me lembrei quando a Nina Pereira Nunes, eu estava fazendo pediatria nos servidores com o doutor Luiz Barbosa, terminei a minha residência e eu senti um desconforto com tratar as crianças todo domingo no Hospital de Bom Sucesso, as mesmas crianças que tinham caído no esgoto da Nova Holanda, chegavam com febre. Tem alguma coisa a mais para ser feita que não só tratar, fazer a clínica, a pediatria clínica. E aí um colega me disse, olha, tem um negócio lá na UERJ, uma coisa meio nova, assim, que os caras estão tentando discutir mais do que a clínica, ligar a clínica com um negócio que estão chamando de medicina social. Então, você vai lá que eu acho que vai dar samba. E eu fui lá, fui recebido pela Nina Pereira Nunes. Vocês podem imaginar o que é ser recebido pela Nina no auge da animação pela medicina social, pela construção de novidades e tal. E ela me disse, você tem que vir aqui fazer o... Ela também viu o meu entusiasmo, as minhas angústias. Você tem que vir fazer aqui o mestrado. Não vai atrapalhar o teu jogo do Maracanã nos domingos. Eu nem ia a jogo, mas ela falou isso, eu nunca esqueço. E aí, você vem aqui fazer a entrevista, não sei o que, eu me inscrevi. Quem estava na entrevista era simplesmente Nina Pereira Nunes, Eze Cordeiro e Zé Luiz Fiore. Vocês imaginem um pediatra recém-formado em pediatria trabalhando no plantão de domingo no hospital de Bom Sérgio pegar essas três feras e me olhando assim, eu falando do ambulatório, da clínica que eu posso fazer não sei o que, e eles falando da medicina social, do Gilles Guérin, mas não sei o que, era impossível, mas eu acho que o Ezio foi sensível o suficiente para dizer, pois cara, alguma coisa, ele tem alguma qualidade para vir nos procurar, então eu tive o prazer de ser um dos primeiros alunos, aliás, a segunda turma do mestrado da UERJ e fui aluno do Ezio, de todos, o Ezio, do Noronha, fui aluno do Reinaldo, ou seja, os professores também eram alunos, lá era um, certa, estava tudo se formando ali, e eu mais ou menos me lembro do que o Michel falou, o Ezio era o guru naquela história, a Nina era, completava-se um casal, a Nina era afetividade, a intensidade, algumas preocupações de natureza do sistema de saúde, e o Ezio era uma figura, enfim, espetacular, que tinha ideias, que falava, a gente ficava todo mundo, o cara é bom, a gente ficava ouvindo o Ezio jorrar com aquelas novidades do Complexo Médico Industrial, das empresas, dos planos de saúde que surgiam, do sistema público, da toda a questão que cercava naquele momento, como cerca até hoje, a nossa realidade sócio-sanitária. Eu tive como colegas lá a Ana Tereza, o Márcio Almeida, o Roberto Nogueira, a Santinha, então a gente dizia que tinha umas pessoas iluminadas na luz, que era o Roberto Nogueira, que tinha um Lido, o Foucault, e tinha os da Penumbra, que eram os da clínica, já era eu, a Ana, que a gente estava lá, Santinha, dando duro, na clínica, e chegava na UERD, na UEG, com aquela, atrás, o Instituto era atrás, o hospital, e a gente, sendo submetido ali, os primeiros profissionais, digamos assim, submetidos a uma ideia inteira, radicalmente nova, que era a construção da medicina social brasileira, feita naquele Instituto, portanto, Ézio, não precisa repetir dez vezes aqui, que você é um, uma das pessoas mais importantes na construção do pensamento contemporâneo, da saúde coletiva, no Brasil, então, chamado medicina social. Essa homenagem que eu te faço hoje, ela tem relação com a homenagem que a gente fez a você na Escola de Saúde Pública, onde eu era vice-diretor, e lá te demos um título de vice, de pesquisador, de professor honoris causa da escola. Aí eu falei, eu vou pegar o meu, o que eu falei para o Ézio, eu fui saudar o Ézio, e o título, que depois saiu no caderno de saúde pública, número 4, de 1988, chamava-se Medicina Social no Brasil Esboço do Perfil de um Pioneiro. E era um discurso que eu fiz homenageando você na recepção desse título. E o discurso começa assim, essa titulação e essa cerimônia revestem-se de significado especial pelos méritos inegáveis do nosso homenageado, mas também pelo momento histórico que atravessamos, com as perplexidades no terreno político, os sobressaltos no campo econômico, e esta imensa dívida social que ainda temos que resgatar. Qualquer semelhança não é mera coincidência com os dias de hoje. eu fiquei impressionado, 30 anos depois, de ler o contexto no qual nós estávamos homenageando você, então, presidente Linampes. E esse discurso, ele se repete várias vezes com relação a coisas que a gente ainda vive hoje. hoje, não é? Mas, naquele momento, eu lembrava também a origem, digamos, médica do Eze, filho do doutor Ailton e da dona Iete, que até hoje vive, tive a alegria de ser informado do que ela ainda vive, o doutor Ailton era médico, o Eze o médico, e o Heraldo, irmão dele, também médico, quer dizer, uma família de médicos, enfim, pelo menos os três varões da família, e o Hésio estuda na Ueg, na antiga Ueg, hoje o Erge, e se forma exatamente 50 anos atrás, em 1965, é muito tempo, e faz a residência lá e, depois da residência, eles começam um projeto ali na favela do Esqueleto, onde hoje estão os prédios novos da Ueg, hoje mais ou menos novos, nem são mais novos depois de 50 anos, enfim, e também um trabalho no Morro dos Macacos, junto com o doutor Piquet, com a Nina e com a formação epidemiológica de alto nível, que também eles tiveram, do Moisés Esclo. ali se cria a medicina social, mas não é abandonando a prática clínica, é juntando a explicação do social com a prática clínica. Apesar disso, aquele projeto sofreu um inquérito político-militar, quer dizer, a escuridão, as trevas eram de tamanha natureza, ainda num período de uma ditadura que quase destrói esse projeto que eles faziam parte. Como disse a Nísia, o Ézio vai estudar na Universidade de Kenton, mas no processo dos Estados Unidos com o Opas, de fato, conhece uma pessoa decisiva, um brilhante argentino, nem todos são brilhantes, a gente sabe o nosso problema com os argentinos, mas nos admiramos muitíssimo, pelo menos os que vieram para cá, e se cria, com o apoio do Garcia, se cria a Medicina Social da UERJ, uma coisa que eu disse naquele discurso, uma casa aberta aos perseguidos e exilados. Naquela época, o Instituto com você, com Nina, abre a UERJ, abre o Instituto de Medicina Social para pessoas como o Chorne, como o Mário Testa, como o Mário Hamilton, que eram concretamente perseguidos pela ditadura argentina. Então, uma casa aberta para exilar de perseguidos de alto nível que foram rechaçados do seu país. Depois, recebeu, o Instituto recebeu muitos outros também perseguidos e exilados nos seus países. Eu me lembro muito bem da vinda do Foucault, que foi introduzido com o brilho da sua epistemologia aplicada à saúde, no nascimento da clínica. Eu me lembro que a gente, Roberto, nós brincavamos, Roberto, corte epistemológico, Machado. Claro, Machado, Roberto, corte epistemológico. Não tinha outra coisa mais correta do que na nossa juventude de mestrando chamá-lo Roberto, corte epistemológico, Machado. Ele nos deu para ler na Naissance de la Clinique. A gente tinha que ler Foucault em francês, porque não tinha tradução, se não me engano, da Graal, que, aliás, você foi membro do conselho editorial. Então, a gente tinha que... Mas era tão brilhante que até a dificuldade com o francês era superado pelo brilho do pensamento que vocês que conheciam todas essas novidades. Depois se introduziu também outros pensadores. Eu me lembro que a gente tinha uma disciplina com o Hésio e o Zé Luiz Fiori, que nos introduziu ao pensamento do Gilles Guerin e outros, Engels, a gente já tinha lido, todo o campo da chamada medicina social. Foi uma quantidade de descobertas impressionantes nesse tempo. aí o Hésio dirige o mestrado em medicina social e começa a ampla luta pela redemocratização, que já vinha de tempo, mas se intensifica nesse período que antecede a nova república, 83, 84 principalmente. Aliás, todo o processo desta luta se organiza mais e mais com o SEBs organizado em 76, que vocês tiveram um papel fundamental, com a criação da Brasco em 79. Fazendo uma correção, o Hésio foi o terceiro presidente da Brasco. O primeiro, na verdade, foi o Frederico, o segundo, o Filadelfo, ambos, infelizmente, já falecidos. O Hésio foi terceiro eleito por um período de dois anos, 83, 85. E a Taninha Celeste está aqui, foi um dos membros da diretoria e os outros dois membros eram o Carvalheiro e o Chico Campos, Chico Gordo. Então, era Hésio, Carvalheiro, Chico Campos e Tânia e eu era o secretário executivo. Este grupo assumiu o Abrasco com a liderança do Hésio exatamente no momento mais quente da luta pela redemocratização. Foi o momento em que todos os eventos, todos os discursos, as grandes caminhadas que se faziam pelo Brasil, as incorporações dos departamentos de medicina preventiva a Abrasco naquele momento eram feitas com essa grande orientação à luta pela implantação da reforma sanitária, à luta pela construção de um capítulo da saúde que fosse transformador na Constituição que começava a ser discutida com a eleição da Assembleia Nacional Constituinte. Esse período do Hésio e ele ganha essa posição na Abrasco pelo extraordinário trabalho que a Nisa também mencionou da questão depois publicada a indústria da saúde no Brasil e as empresas médicas que foram marcantes a contribuições teórico conceituais e metodológicas porque era uma forma diferente de abordar a questão do complexo médico-industrial. Então, o Hésio ganha o reconhecimento como presidente da Abrasco de toda a comunidade da saúde coletiva que então já não era pequena. E nesse período também se começou a fazer uma ampla revisão dos mestrados, das residências, dos cursos de saúde pública e das várias disciplinas das ciências sociais aplicadas à saúde, da saúde do trabalhador, da saúde ocupacional, então chamada. todo um conjunto, uma revisão desses campos disciplinares foram feitos nesse período e geraram relatórios que foram reunidos em quatro volumes históricos, hoje não mais encontrados. Eu fui atrás dele e abraço que não tem. Só tem na Universidade de Texas, para vocês terem noção. Então, pedi, já chegaram as cópias. Claro, alguém deve ter. Se tiver, Noronha, que tem uma biblioteca enorme lá, capaz de ter, que a Kinka não deixa ele jogar as coisas fora, enfim. Acho importante buscar esse material, porque ele traz ali uma construção que a gente foi fazendo desse campo e o Eze foi importantíssimo na construção dessa estratégia. Nesse meio tempo, o Peco também está aqui, o Péricles, nós começamos a fazer uma transição para ele ir assumindo a Secretaria Executiva da Brasco, porque eu tinha que me ocupar da vice-direção da escola. E com a redemocratização, com a conquista da Nova República, enfim, duas grandes lideranças que respondiam, digamos, pela nossa... eram nossas lideranças, assumem, Sérgio Arouca e Eze Cordeiro, duas posições fundamentais na saúde da Nova República. Eze assume a presidência do poderosíssimo Inampes e Arouca assume a presidência da Fundação Oswaldo Cruz. E ato contínuo começa-se a trabalhar a construção do que seria a saúde na Constituição brasileira. Uma atividade absolutamente fascinante, porque reunia experiências, práticas que se queria trazer para a Constituição de um lado, e de outro lado se avançava conceitualmente uma barbaridade. Eu lembro que 86 é o ano da Carta da Promoção da Saúde, da Carta de Otau, a primeira conferência, que é saudada como uma coisa que rompeu ideias da medicina preventiva para um conceito amplo de promoção da saúde, só que nós botamos isso na Constituição brasileira. Quer dizer, enquanto se fazia uma carta acadêmica, enfim, lindíssima, aliás, que é a Carta de Otau, a conceituação de saúde estava sendo colocada por nós, com a liderança principal, principais do Oeste e do Aroca, na Constituição brasileira. Isso não é pouco para um país, num país latino-americano. Eu queria chamar muita atenção disso, porque é um período inesquecível para qualquer um de nós que participou desse processo. Estou vendo aqui agora, olhei a Morel sentado aqui ao lado do Santini, não há como esquecer também a participação deles dois. Morel era o biólogo que tinha virado a cabeça também, quer dizer, o biólogo que tinha uma visão, biólogo que eu digo é ligado mais às ciências biológicas, que tinha simplesmente, era a grande liderança que juntava esses dois campos. Bom, nessa gestão ainda do Ézio e na presidência do Inampis, uma quantidade muito impressionante de coisas foi construída. As alianças que o Inampis foi construindo, a liderança do Aroca e do Ézio foram construindo com o Parlamento, com o Congresso, uma coisa que eu não sei se hoje é impossível com esse Congresso conservador que está aí, com a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada do agronegócio, a bancada do capital financeiro, ou seja, eu não sei se ainda é possível construir alianças com esse Congresso conservador que está aí, não assumido. Hoje, as garras estão sendo colocadas para fora e até uma centro-direita já, alguns deputados já se assumem como tal, além de um deputado que todos nós conhecemos, muitos outros também. O Ézio participa de uma coisa muito importante, eu me lembro, do grupo de trabalho para o programa de saúde da coordenação do plano de ação de governo, criado, na época, pelo Tancredo, quer dizer, alguma coisa que preparasse o plano de trabalho para o governo novo. Então, em 21 de maio de 85, o Ézio assume e começa a tensionar a estrutura conservadora da Previdência Social. Mas de uma maneira absolutamente, hoje, quando se examina aqueles momentos e se faz, se localiza essas propostas na conjuntura política vigente, de uma coragem absoluta. e ali, ajudado pelo Noronha, pelo Temporão, pelo Eduardo Levkovich, e não esqueçamos o Paulo Henrique, que é uma pessoa que, como ele não era um intelectual, não, calma aí, vocês estão me acelerando aqui, eu estou indo devagar, ainda tem tempo. São pessoas que ajudaram a construir com sua prática e, ao mesmo tempo, com sua formulação, capacidade de formulação, todas as novidades das ações integradas do Saúde. Eu me lembro que, na época, isso está escrito no meu discurso, no período que o Ézio dirigiu o Inampes, as AIS, as AIS passaram de 112 para 2.800 municípios. Quer dizer, diante da resistência do aparelho central, diante da resistência do governo federal, a decisão foi, vamos começar a integração pela base. Diante do debate, tem que juntar ministério com o Inampes, não consegue juntar, a integração começa pela base. Numa estrutura, numa estratégia extremamente inteligente e que mostrou os resultados, porque, logo depois, se organiza, e aí, sim, eu me lembro da participação do Juval e do Nildo Aguiar e muitos outros companheiros, começa-se a preparar o salto para a questão para a questão do SUDIS, que é uma evolução naquele processo. Eu sei que vocês estão todos fazendo com a cabeça assim, vocês não estão lembrando de nada disso. Claro, porque a gente tem que reler isso tudo. Os velhinhos estão todos fazendo assim, eu sei que eles não estão lembrando de nada, porque eu também não lembrava isso aqui, eu tive que ir lá aos alfarrábios para recordar as coisas. Importantíssimo que o Inampes do Ézio fez, e o Temporão e o Paranaguá tiveram muita importância nisso, evidentemente o Zé que era a ponte com o Instituto, foi o destaque de recursos financeiros para a Fiocruz, para a formação de profissionais de saúde na área de saúde pública, medicina preventiva e social. Foi extremamente importante esse apoio dado para, o que a Lízia lembrou também para a Casa de Oswaldo Cruz, mas para a instalação, na verdade, de muitos aspectos da Casa, mas também para a formação, a gente conseguiu uma formação espraiada no Brasil inteiro. Eu estava falando antes da reunião que começou aqui essa homenagem ao Ézio com o Luiz, Eduardo e o Noronha, que fizeram uma viagem de batedores para o Nordeste, identificando universidades, departamentos onde se poderia implantar esses programas inovadores para a formação de gestores, o que hoje seria uma verdadeira ideia de escola de governo. Nesse período, acontece a oitava conferência, que eu já fiz menção, mas as forças conservadoras que substituem Tancredo, que morrem, como todos recordamos, a resistência às transformações que foram sendo tentativamente implementadas na gestão do Ézio, estabelece-se uma profunda resistência e isso resulta em 88 na sua saída da presidência do Inam. Quer dizer, ali se encerra também um ciclo que vai se confundir no tempo com uma série de outros momentos e de outras situações que resultam no processo e na situação que a gente vive hoje. Depois desse período, eu recordo menos de cruzar com o Ézio, porque ele vai para o Ézio, onde faz também uma reitoria bastante revolucionária, uma reitoria que marcou transformações importantes na estrutura, na condução, no processo político, na orientação educacional da UERJ, que seguramente já foi lembrada muitas e muitas vezes e que não vai ser o caso de eu lembrar por não ter convivido de tão perto. Então, Ézio, eu sei que é muito difícil falar sem me emocionar com você, porque eu, pessoalmente, e uma geração enorme, uma geração de muitos e muitos profissionais, foram marcadas, como diz o Michel, pela sua figura de guru, pela sua figura firme ao transmitir conhecimento, ao ensinar, mas extremamente terna. Sabe, eu nunca me lembro de uma voz áspera da sua parte, diante das estupidezes que nós dizíamos na sua aula, os clínicos, pelo menos, tentando ser intérpretes, assim, do pensamento, tentando ser mais do que podíamos. Eu não lembro de uma voz áspera, eu não lembro de uma ironia diante de uma observação menos inteligente, diante das coisas que recebíamos ali. E sim, eu lembro com muitas saudades e ainda bem que hoje a Fiocruz oferece para você, já tive, eu pessoalmente, como na direção da escola, tive a satisfação, a alegria de ter homenageado você e disse para o Gadelha que não invejava, eu invejo muitas coisas da gestão, custa-me reconhecer, essa seria uma, custa-me reconhecer como foi talentosa essa homenagem ao ESC que praticamente abre um ciclo de homenagens aqui, no dia que a Universidade da Fiocruz faz 115 anos, então, a qualidade do professor e a ternura do professor que nos conquistou a todas, que foi o ESC um Obrigada. Com a palavra, o doutor Paulo Gadelha. Paulo, você fez uma excelente recapitulação com única deslize de década. Você foi diretor da escola em 98 e não em 88. Em 88, você era uma criança ainda brigando pela... Mas fica... Gostei do criança. Mas o que você falou é muito raro reunir ternura, acolhimento e rigor intelectual e firmeza de militância. Eu acho que isso, Wesley, você, como poucos, reuniu de uma forma tão expressiva. E isso acho que marcou cada um de nós que teve a chance de beber dessa questão tão especial e na nossa formação. Eu não vou fazer depoimentos, porque a minha ideia é entregar um diploma, dar a palavra ao Ézio e, eventualmente, quebrar o protocolo e ver se alguém quer falar também aí da plateia. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, tantas questões que o Ézio influenciou, pouca gente ainda Fio Cruz sabe que uma questão nossa tão significativa como o Congresso Interno, bebeu toda a experiência daquele primeiro Congresso Interno da UERJ, que o Ézio foi uma das grandes lideranças. E, na minha formação, desde o primeiro e segundo ano da Faculdade de Medicina até voltar ao mestrado, o Ézio esteve ali presente nesse sentido da inquietação, no sentido do acolhimento. E o que eu gostaria também, antes de passar esse diploma, é fazer, primeiro, uma cobrança aos meus amigos da Casa de João do Cruz, porque eu venho cobrando isso há muito tempo, desde que eu deixei a casa, e aí o Paulo Elian está aqui presente. Nós precisamos, urgentemente, sistematizar toda a informação, todos os acervos, todos os depoimentos sobre essa história fundamental do país, que é o movimento da reforma sanitária, com todas as suas implicações. Dos movimentos de bairro na saúde, dos movimentos sindicais, da construção teórica, a Casa de João do Cruz e a Fio Cruz não podem deixar essa tarefa inconclusa. E eu acho que, hoje, aqui, na presença do Ézio, a gente deve estar assumindo esse compromisso, como um ganho, em que você me retomou a partir desses depoimentos todos. E a segunda questão é que o Anísia e acho que o Paulo já falaram, é que essa homenagem e o teu legado nos sirva para trazer a inquietação, criatividade, capacidade de atuação nessa conjuntura tão difícil, em que todos esses princípios, todas essas questões estão colocadas como desafio das superações, dos dilemas, das encruzilhadas que nós temos aí no país, e, em especial, no campo da saúde, dos direitos sociais e da saúde, elas possam encontrar uma solução positiva, uma solução que faça jus a toda essa história, a todo esse legado nosso. Então, Ézio, é nesse clima, e com muita gratidão, e em nome de toda a Fundação João do Cruz, de toda a coletividade da saúde pública brasileira, que eu te passo esse diploma, muito singelo, mas muito representativo do nosso reconhecimento. Obrigado. Então, aqui nós dissemos que o Conselho Liberativo e a presidência da Fundação João do Cruz, no exercício das atribuições, conferem o título de pesquisador honorário a Ézio de Alquerque Cordeiro, Rio de Janeiro, em 5 de maio de 2015. Com a palavra, o pesquisador honorário da Fiocruz, doutor Ézio Cordeiro. Bom, realmente é um momento muito emocionante para mim, primeiro pela homenagem e, em primeiro lugar, pelo encontro de companheiros e companheiras dessa luta da saúde coletiva e da medicina social em toda a minha trajetória. Eu quero agradecer ao Gadelha, à Nívia, ao Paulo Busch, ao Paulo do Conselho Nacional de Medicina, e também ao Michel, pesquisador do Instituto de Medicina Social, que dá seguimento a todo o trabalho do Instituto, que hoje coloca o Instituto com uma nota 7 ou 8? 8 não tem. 7, nota 7, nota 7 da Associação da Capes, com os trabalhos da Cláudia e do Michel, que são absolutamente fantásticos, e elevaram e consolidaram, e consolida a cada momento o nome do Instituto de Ensino Social. Realmente, essa trajetória em relação ao trabalho acadêmico no sentido da consolidação da saúde coletiva é alguma coisa fundamental na trajetória do Instituto de Medicina Social e da saúde pública e da saúde pública, especialmente com a introdução das ciências sociais no campo da saúde coletiva, que foi, acho que, a grande vertente de consolidação do Instituto de Medicina Social. O Gadelha, que eu conheci ainda como aluno da UERJ, depois, na pós-graduação, e realmente representa a trajetória do Gadelha na presidência da Fiocruz, consolida essa trajetória extraordinária do Gadelha e da saúde coletiva em nosso país. Eu quero ainda mencionar que a trajetória do Gadelha está rindo aqui. Eu quero dizer que ela também é parte disso. É parte também. Realmente, a minha companheira, minha esposa, companheira, que tem destinado alguns momentos bastante complicados da nossa vida em relação à consolidação dessa trajetória. é parte disso, esse eu quero compartilhar com o Gadelha. Quero ainda mencionar que, nesse caminhar da saúde coletiva, o Nando Verani e o Sérgio Verani, Sérgio como advogado da UERJ e o Nando aqui da Fiocruz, representam também, tenho toda uma contribuição a dar nessa trajetória. E a eles também, a minha homenagem ao PECO também, enfim, a todos os companheiros, ao Valclerc, que é o vice-presidente da Fiocruz. Todo esse grupo que tem, Santini, recentemente, está nos devendo ainda uma noitada, uma tarde, no Joubi, para comemorar a saída dele lá do Ica. A Tânia Celeste, que tem, desde a Bahia, quando eu a conheci, na Bahia, nós a conhecemos na Bahia, tem toda uma contribuição na área do Recursos Humanos, a da saúde coletiva. A Tânia também tem toda uma contribuição, uma contribuição grande a dar nesse sentido. Então, Gadelha, não vou mencionar todo mundo aqui, porque os companheiros e companheiras nossas são muito grandes, nem lembraria o nome de todo mundo, mas vocês estão no meu coração e no meu compromisso de levar adiante a saúde coletiva nesse sentido. De maneira que, Gadelha, eu agradeço enormemente essa homenagem da Fiocruz e a vocês, especialmente, pela beleza desse encontro. Aplausos 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 O que é isso?